Continuando na estrada 2 da Remédio Bom dia pessoal, bom dia Rua Cosme Viana Aqui em Afogados Rua Cosme Viana Rua Cosme Viaduto do Metro Fim da rua Cosme Viana Rua Cosme Viana Estação Lago da Paz Avenida Sul Residindo o centro do SF Rua Cosme Viana 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 Do metrô Linha Sul Rua Cosme Viana